Era uma vez uma menina que estava desenhando uma libérula. Ela mostrou o desenho para a libérula e a libérula se assustou com o desenho. Ela ficou muito triste. E o nome do filme é Cuidado Monstro. Aí ela anda pela floresta e vê uma placa escrita Cuidado Monstro. Ela começa a procurar e acha. O monstro é muito fofinho. Ela dá risada. O monstro estava comendo flores. Olha para ela e leva um susto. E sai correndo e entra dentro da árvore. Espia ela. Ela faz uma cara de surpresa. Faz pfff e começa a desenhar ele. Ela mostra o desenho para o monstro e o monstro não gosta. E ela fica triste. Ela tem uma ideia quando olha para as flores. O monstro olha para fora e olha as flores. Começa a comer uma por uma. Ele come uma, depois duas, três, quatro, até que encontra uma de papel. Ele pega e ele come de papel e ele cuspe e não gosta. A menina está esperando ele no desenho. Ela mostra o desenho para ele. Ele vê ele. Ele quer preocupar. Ela fala... Não. Ela mostra como desenhar. Eles desenharam na placa os dois juntos. Mas como estava sem sorrisos, ele vê esse sorriso no mesmo monstro. E esse dia já era um feliz paciente. Catarina, a gente pode esquecer. Ela não fala. Ela é alegre.